A Rodação Imperiana Tu és minha paixão De vermelho e branco Eu vou anunciando o que vem aí Abre alas para a primavera Que vem tão bela florescendo a erguiça O calor do açor rei Você me ar E da terra vai brotar Os frutos para lhe ofertar São borboletes e feijaflores Também é a estação das flores do cravo O cravo é namorado pela rosa É amor Declama um poema todo proza Me deixou A Margarida com ciúmes A palna flora e os sentimentos Não vai embora De amor ou de saudade pode crer Essas flores são para você Não tem mais jeito Não tem mais jeito O cupido me flechou É sério Tu és minha paixão De vermelho e branco Eu vou anunciando o que vem aí Abre alas para a primavera Que vem tão bela florescendo a erguiça Calor O calor do açor rei Eu vou Você me ar Eu vou Você me ar E da terra vai brotar O que? Os frutos para lhe ofertar O que é que vem? São borboletes e feijaflores Entende? Também é a estação das flores do cravo O cravo é namorado pela rosa É amor Declama o poema todo troca Te deixou A margarida com ciúme Vai lá no ar Vai lá no ar e se trepou Vai no cravo O cravo é namorado pela rosa É o que? É amor Declama o poema todo troca Te deixou A margarida com ciúme Vai lá no ar Vai lá no ar e se trepou O que? O que? Se faz presente O que? A fauna fora e os sentimentos Tão vai embora Que amor e saudade quando em creche Essas flores são para você Não tem mais jeito Não tem mais jeito O que? O que? O que? O que? É o que? É primavera a estação Tira meu pavilhão Quanto emoção Que faz pulsar no coração Vai meu império É o que? É um caso sério Tu és minha paixão Tira meu pavilhão Quanto emoção Que faz pulsar no coração Vai meu império É um caso sério Tu és minha paixão Vermelho Que vermelho Que vermelho E branco Eu vou anunciando Que vermelho A minha lança A minha lança Tira meu pavilhão Tira meu pavilhão Tira meu pavilhão Tira meu pavilhão Tira meu pavilhão